Também não é da área, a polícia tinha científico, mas o senhor já se informou que eu sei. É, até onde eu sei, é um scanner 3D, um equipamento que faz um raio-x tridimensional de todo esse cenário aqui e passa e digitaliza isso para um computador para que a polícia possa levar esse cenário para um ambiente digital e com as fotos e tudo, montar tudo isso aqui para análise e ter uma análise muito melhor. Olá, Ares, é uma coisa inusitada que chama a atenção não só da imprensa, não só da população, mas também das autoridades, porque é algo completamente inusitado, viu? Eu volto com você, muito obrigado, Fernando Peloso, que é prefeito de Senador Canedo. Obrigado, Jaqueline, daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto aqui no Balanço Geral, mas agora via internet eu recebo o secretário municipal de saúde de Goiânia, o doutor Duval Pedroso, que está com a gente aqui. Nós vamos falar agora, gente, a do drive-thru de vacinação 24 horas, quer dizer, já começa a operar quando, secretário? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Luaz, boa tarde para os espectadores. Então, na importância, entendendo o quanto é rápido chegar a vacina às pessoas e cada vez mais expandir a abrangência de pessoas vacinadas, o prefeito Rogério Cruz tomou essa decisão de plantar um drive que se estenda durante a noite e a madrugada para que pessoas que durante a semana, por algum motivo ou horário, não conseguiram se vacinar. Porque o importante, Luiz, é atingir o máximo de pessoas vacinadas. A abrangência populacional é o que importa. Agora, secretário, chegaram mais quantas doses aí nesse final de semana, de ontem para cá, aqui em Goiânia? Ontem nós recebemos 47 mil doses e já existem doses também que ficam programadas para serem feitas após cada dia de encerramento da vacinação. Com a chegada dessas novas doses, permitiu-se que pudesse fazer um drive estendido. Então, nessa proposta que orientamos a organização dessas drives. Ou seja, então a partir de hoje começou a vacinar 43 anos, né? Sim, sim, já foi possível abaixar para 43 anos. Mas tem um dado muito importante, Luiz, que é importante as pessoas entenderem. A idade, ela pode muito bem não estar diretamente relacionada à abrangência. O que importa é a abrangência populacional. Ou seja, Goiânia hoje, no município, já tem quase 50% da população com mais de 18 anos recebendo a primeira dose. Apesar de ainda estar nos 43 anos. É porque a população de Goiânia, dos grupos prioritários e mesmo das faixas etárias, é desproporcional em relação aos outros municípios menores do estado. É, por isso que eu estava até conversando com a pessoa. Hoje a gente tem que tratar o percentual, né, secretário? O correto é o percentual de moradores de Goiânia vacinados e não a quantidade de pessoas vacinadas aí. Porque senão, daqui a pouco, a gente começa a fazer comparação entre uma cidade que vacinou, tem 3 mil habitantes, vacinou 90% da população. Goiânia tem mais de 1 milhão e meio. Então, a gente tem que calcular o percentual, né, secretário, de pessoas vacinadas. Justamente isso, mas hoje Goiânia tem algo em torno de 1 milhão e 160 mil pessoas com mais de 18 anos, que é o foco desse momento da vacinação. Nesse sentido, nós já temos quase 50% dessa população aplicada à primeira dose e já próximo de 19% da população que receberam a segunda dose com vacina de dose única. Ou seja, caminhamos para quase 20% da população totalmente imunizada. É, da mesma forma que a gente não pode, quando a gente fala de Brasil, não falar quantas pessoas vacinadas no Brasil, qual o ranking em relação a outros países. Tem países que é o tamanho de um estado do Brasil, ou seja, não se pode falar em número de pessoas vacinadas e sim em percentual de quantos por cento da população daquele estado ou daquele país vacinado. É assim que se faz a conta no número de vacina e não o número de vacinas aplicadas. Secretário, a gente está vendo pipocar no Brasil inteiro e alguns estados e cidades do Nordeste já adotaram investigações severas para apurar pessoas que tomaram 3 e até 4 doses, né? Minas Gerais, por exemplo, tem pessoas que já tomaram 4 doses da vacina. Que cuidados Goiânia está tomando para evitar esse tipo de coisa e que pessoas tomem doses além daquilo que é recomendado? Então, nesse sentido, existe uma vigilância contínua. Como os dados são alimentados no Sistema Nacional de Informação, esses dados, eles são possíveis de serem resgatados. As pessoas também que fizeram agendamento, essa lista consta a relação de pessoas. Então, é uma busca ativa mesmo. O que nós temos que entender e chamar a atenção das pessoas é que não é adequado, não é recomendado que pessoas misturem vacinas ou que façam doses além da recomendação. E a nossa parte, quando fiscalizar e levar as denúncias ao Ministério Público, assim serão feitas. Agora, tem mecanismo para saber isso, para chegar ao número de pessoas que podem ter tomado 3 ou até 4 doses, secretário? O importante é garantir a alimentação do Sistema Nacional em 100% das doses aplicadas. Hoje, Goiânia ainda tem um certo déficit da alimentação desse sistema por vários motivos. As dificuldades, às vezes, do próprio site do Ministério da Saúde, bem como também as vacinações que são feitas, extramuros em áreas que não são propícias, em que sinal de internet pode falhar, o próprio site pode ter falhas. Então, existe uma corrida muito forte para que se userem essa quantidade de informações para justamente poder ter isso muito bem documentado. Então, na verdade, a gente tem que apostar na consciência das pessoas, né? Porque, primeiro, a gente não sabe o que quatro doses, três doses podem fazer no nosso organismo, né? O fabricante, o Ministério da Saúde, as autoridades recomendam o quê? Uma dose única no caso da Janssen, duas doses em outros casos aí. Então, se você toma três ou quatro doses, além de você estar roubando vacina de outra pessoa, vamos usar...